Bom dia a todos que acessam o meu canal O canal Pedrão de Barracos, o repórter da região Pessoal, estou aqui hoje Em Quixabeira da Bahia Quinta-feira está acontecendo a Feira Livre E vou trazer a imagem Da Feira de Quixabeira Para vocês Então pessoal, dando entrada aqui na feira Já Quase 11 horas da manhã Você vê aqui Barracas de ferramentas Várias peças usadas Pedal de bicicleta, pneu de moto Linha para pesca E muito mais Então vou trazer um pouco de mais para vocês Barracinha de calçada aqui também pessoal Material esportivo Melancia Barracão Municipal Vamos ter uns vazios O pessoal senta para descansar E tomar aquela cervejinha Barracos também de calçado Chapéu Arreio Então vamos dar uma volta aí Barraca de verduras Estou aborando aí Setem reais a dúzia de aborando Então pessoal, de tudo De tudo tem um pouco Na Feira de Quixabeira Na Bahia Ó a jaca, ó a jaca Vem patrão, bom dia Quanto é o preço da jaca aí? O preço da jaca tem de 5, de 7, de 10 Tem todo o preço, não é? Eu vou mandar ele prender Não, não prende não Aqui já foi o YouTube Mostrar a nossa região aqui, ó A Feira de Quixabeira Como é o seu nome? Eu sou de onde? É Sou de Vaza da Roça na Bahia E eu sou Armin do Rio de Itacilva O senhor mora da onde? Hã? O senhor mora aqui mesmo? Eu aqui mesmo Em Quixabeira É E o senhor? Quixabeira Eu moro no M.C. de Gocomão Em Gocomão Bahia É Estou se vindo lá daquela região lá também Daquelas grotas lá Já, né? Ah, sempre eu Estou filmando a região aí Oi, tia Escolha aí Essa aí é 10 3 gravas É, aí é duas jaca nenhuma Eu vou ter duas jaca que você é doida Não abre essa de cama Ninguém vem Ele vai estourar a jaca aí, né? E aí, patrão, bom dia E aí, meu irmão, bom dia Como é que está, rapaz? Eu estou bem, graças a Deus Como é seu nome? Meu nome é Renivaldo 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 E o preço da banana já abaixou, não estava caro? Rapaz, baixou, graças a Deus Principalmente estava caro, né? Aqui estava de 8, agora está 7 Certo Mais chorando se faz 6 Se faz 6 Aqui era 6, faz 5 Certo Aqui era 5, faz 5 também Mesmo 5 e aqui é 4 reais A dúzia, né? É, a dúzia, é E a maracujina? A maracujina está a 5 reais o montão ali O pacote também é 5 O mamão está aí a partir de 3 reais Mamão a partir de 3 E o mel? O mel, rapaz Esse mel é silvestre Ele não é o mel de criame Certo Ele está hoje a 40 reais 1 litro, né? Mas até 35 a gente faz para vender Beleza Como é? Arrapegou o teu nome já, né? Já, sim Sou da região de Jacobina Jacobina Isso aí Valeu Palmeirinha, viu? Bahia Palmeirinha, Jacobina, Bahia, né? Isso aí Olha, pessoal Trazendo Mais aqui Nessa região aqui Olha, pessoal Temo Bora aqui, bora aqui O abacato também Está na safra do abacato Abacato e um Quem é o dono do abacato aí? Você? Um é 2 e 3 é 5 Um é 2 e 3 é 5 3 é 5 Está na promoção abacato, né? Está na promoção O abacato quando Quando não é tempo de safra É muito caro, né? É muito caro Mas agora Está barato Está barato Está aí para sair filmado Não sei nada Só que agora já passou no meu canal Já esse aqui De Vazão da Roça, né? É, nóis Vou lá no Serra Holandia, se lembra? Foi, foi mesmo Alô Como é teu nome que me falou pela vez? Jô, como é Jô? Jô, de Vazão da Roça E teu nome? Igor Da onde? Vazão da Roça Vazão da Roça também Também sou de lá também É, né, mano? É, valeu Foto Foto Então, pessoal Trazendo Imagem da Feira Livre de Quixcabeira Cabaria Outra barraca aqui de De verduras Saber o preço aqui na moda do amigão que está empacotando Bom dia, amigão Bom dia, amigo Quanto é o pacote de cebola aí? Dois reais O pacote e o quilo é cinco Dois reais o pacotão E o quilo é cinco E o quilo é cinco, né? Isso E a vacuna está de conta? O quilo é oito e o pacote é quatro Três é dez Beleza E o limão? Dois reais o pacote Beleza Então as coisas não estão caras, não, né? Não, não, não Deve de sábado, não Fica bom, né? Como é teu nome? É Rivelino Da onde? Do Junco Do Junco Jacobina Isso Valeu, gente Vamos Fazendo imagem Pessoal da feira Livre de Quixabela Olha naquela outra barraca ali, ó Tudo tem um pouco Lamanga, batata, o empinho Adorando Bom dia, moça Bom dia Quanto está o preço do ferrão de corda? Doze reais Doze reais o litro do ferrão de corda, né? É De boiado na hora Doze reais o ferrão de corda Mais um barracão muito grande aqui, ó Saber o preço aqui também Bom dia, patrão E aí, doutor? E o preço aí das mercadoria como está? A boa toda aí, ó Tudo em verduras, né? Então o preço aí, pessoal, fica Nós temos goiaba de quatro a quatro reais Batata Cinco Limão, três por um real Três por um limão É uva aí de doze reais Uva de doze Banana de cinco reais E o mamão? Mamão a quatro reais Três reais E o coco Coco de dois reais Melão Três, dois, já depende do tamanho do que ele quer pegar E o preço do tomate é quanto quilo? Tomate aqui está de quatro reais hoje Quatro reais a quilo, né? Esse daqui é daquela Hã? Esse daqui é daquela? Da mesma daquela? É Tem a brovinha de três De quatro Abacadinha cinco Diabo, vinte por dois reais aí, ó Diabo, vinte por dois Vinte por dois E o pacote da cenoura? Cenoura está de quatro reais aí no quilo Quatro reais o quilo Quatro a uma aqui, irmão Então, pessoal, hein? Bola de café aí Bola de café está quanto a doze? Vinte reais Bola de café ultimamente está cara, né? Então, gente, é Estamos na volta aqui na feira de Quixabeiro, né? A gente está quase no final Mas já vamos embora Olha, amigão de Vazão da Roça aqui Visitar também a barraca do nosso amigo do Cosme De Vazão da Roça, né? Poxa, gente, que é isso aí? Poxa, bom dia Está filmando tudo aí? É, como é que está, rapaz? Estou bem, estou na luta aqui, graças a Deus, né? É isso aí Chegou esse amigo meu aqui também que está aqui para vir Chegou, amigão? É, amigão de Vazão da Roça também? Um bom ano, né? É isso aí Fazer por anos viver Estou na luta aqui Está na luta, na barraca aí, né? É, graças a Deus que está dando certo para mim Tudo certo Eu queria que se passasse o preço da mercadoria pessoal Vê aqui como é que está a mercadoria A mercadoria aqui tem goiaba bonita aqui Boiaba é R$5,00 É, batata é R$5,00 também Batata é R$5,00 também Batata é R$5,00 também Macaxeira Está quanto a macaxeira? R$5,00 R$5,00 É maracujina, melão Está ali quanto a maracujina? Maracujina está de oute E o coco? E o coco? O coco é R$2,00, R$3,00 assim R$2,00 de um melão Laranja de minha roça agora aqui, ó De minha charca, ó Olha aí, colar Na seca, não tem o pé de laranja aqui para ter laranja Todos estão começando a enverdecer agora aí, ó As minhas estão enverdecendo agora Botei R$12,00 caminhões de alvo O Júlio Marias recebeu R$1.15,00 Para perguntar ele que eu paguei morrendo com o Bard Vamos ganhar laranja Vamos ganhar minhas mudas de trem, está lá Hoje já está produzindo, estou fazendo meu dinheiro, graças a Deus Se não investe, não colhe, né? Não colhe, é Tem que investir, né? E a maga está quanto a gente está procurando aqui? A maga é R$1,00, R$6,00 e R$5,00 R$1,00, 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 R$6,00 e R$5,00 Um abraço aí, ó Falou, Cláudio Para todos aí, lembranças É isso aí Gula aparecer para nós comermos o frango lá, viu Gula? São João, comer meio assado Pronto Todos que apareceram, as portas estão abertas na minha casa, viu? É verdade Às vezes quando não vem, não importa, porque a vez não dá para vir Corre e corre grande, porque eu venho no paro A vez não vem nesse ano, vem no outro, né? Vendo outro, quando vier também der para minha casa, eu venho Se não der para ir na minha casa, não tem nada, a amizade é a mesma É verdade, então pessoal, esse canal aí... Graças a Deus, obrigado, perdão Que Deus abençoe todos aí e continuar filmando aí Amém, dando vezes a cada amigo, né? E abraço Amigo gosta Amigo de infância aí, né? Nós jogávamos bolas juntas ali para o avó de barraca, né? Barraca, nós tomamos cervejinha gelada, hoje não tomou parede É isso aí, viu pessoal? É tudo bem, meu amigo Vem De tudo tem um pouco aqui nessa feira, né? Tem majaca aqui, gente, ó Jaca Tomate Limão Tem um quiabo Pimpina Braubinha As barracas de roupas que ficam aqui nesse lado aqui, ó Fazendo um pouco de... Das barracas de roupas, né? Aqui é o shopping, a céu aberto Na cidade de Quixadeiro, na Bahia Uma barraca também de... Utilidades, né? Doças, cintos... Cadastro, de tudo tem um pouco, né? Peças para fumar gás Pegando a barraca de doce aqui, né? Saber o preço, contar o preço doce Bom dia, meu patrão Bom dia E aí, o preço do doce aí, como é que está? Doce de sete ou de treze? Doce de sete ou de treze? Esse aqui dá de treze reais, o grande, é? É Agora esse é bonito, né? E esse é sete? Esse é sete E essa rapadura? Rapadura excelente é quinze, quinze... Doze... Doze... Deze... Deze... E o amendoim está quanto? Meio quilo esse pacote? Meio quilo é cinco reais Meio quilo é cinco, e o feijão? Feijão é de... Tem de outro, tem de sete Beleza, como é teu nome? Meu nome é Géo Daqui de Quixaveira? Quixaveira, Bahia Quixaveira, Bahia Quixaveira, Bahia... Aqui tem os amigão comprando também, padrão Da hora E o preço do doce aí, como é que está achando? Está caro, como é que está? Aqui está normal esse Está normal, né? Está beleza esse Ultimamente o doce tem subido, acho que a banana está caro, né? É a casa da banana É o doce melhor da região, de Catinga e do Moura De Catinga e do Moura De Catinga e do Moura, Jacovina, né? Jacovina, é Valeu, gente Então... É isso aí Valeu Como é seu nome? José tem a apelida de Pézão Pézão? É... Você mora lá no Quixaveira mesmo? Mas não é daquele que... Do Rio de Janeiro, não Mas é... Mas a apelida de Pézão mesmo, porque o pé é grande ou só o nome? É quando chama Pézão, o cara só olha para o pé, mas... Eu controlei... Se... De Pézão, mas a apelida de José Oliveira é macia, mas aí não importa não É? Pé do diabo, pé do cão, ele só pode chamar o que for, não tem nada Não tem nada, né? Não tem nada A apelida não pega da gente não Não pega não, apelida é o... Eu também tenho um monte de apelida, eu nem ligo Ele está filmando aqui, você vai sair em Youtube É, vai sair no Youtube aí, no meu canal, é o Pedão de Barracos aí, ó Barracos? É o Pedão de Barracos no canal, no Youtube Valeu Valeu, obrigadão aí, viu? Eu gosto de Youtube de bairro, assisti tudo Apoio, o senhor vai sair no meu canal aí, ó Apoio, o senhor vai sair, é o Pedão de Barracos, viu? O senhor fez uma sugestão, né? Então, pessoal, chegando aqui já debaixo do mercado, né? Onde tem a cobertura Que é o mercado municipal, né? O senhor está trazendo mais imagens para vocês aqui, ó De tudo tem um pouco Alguenta um pouco A pimenta A pimenta Vou passar aqui o preço da face para vocês verem Bom dia, moça Bom dia Quanto é o preço da face hoje? Três Três reais a face, é? Três E o quanto está quanto? Três também Três também, o quiabo Quiabo é vinte por dois Vinte por dois Três E o tomate Quatro reais E o preço da... Da bacia do quiabo? Dois Como é teu nome? Sônia De que região? Fazenda Vajota Quixabeira? Jabuticaba Jabuticaba, aqui é o município de Quixabeira, né? É Eu conheço isso lá de Jabuticaba, fiz de novo, conhece ele? Pronto, conheço É meu amigo Valeu Então, gente, é... Apreciei aqui para vocês verem o preço, ó E vamos seguindo em frente Né? Dito amanhã, né, não? De quanto é o limão? Cabelo na barriga Olhe amigo Bom dia Essa barraca é sua? É Como é que está o preço aí da batata? Batata está seis reais o quilo Seis reais o quilo E a bloba da bloba? A bloba está cinco reais a tarada, ó Cinco reais a cenoura 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 dá de cinco também, hein? Cenoura cinco e o pepino Ele está de um real De um real, como é seu nome? José, Vanderlei Que região? Chabela mesmo, aqui Chabela na Bahia, né? Chabela na Bahia Valeu, brigadão, viu? Valeu É pescando com geladinho aí, né? É bom, está da hora, né? É verdade Então, pessoal, é... Fazendo imagem aqui de nossa região, né? Bom salve aí, ó Bom salve aí Bom salve aí E está um amigão aqui Na barraca está um amigão aqui Saber que não está o preço das coisas Bom dia, amigão Bom dia, bom dia Como é seu nome? Rapaz Meu nome é Irael E o nome da barraca aqui tem nome? É... Shopping do Tempero Shopping do Tempero É... Daqui de... Lixabeira Lixabeira? É... Faça o preço dos temperos aqui, pessoal Aqui o alho mesmo E o amigão que está prestando Rapaz, aqui as coisas são daquele jeito, né? Precinho fino Temperinho aí, três reais Tempinho de três reais Alho Tempinho de cinco Alho, um real, seis e cinco Valeu Obrigadão aí, viu? Valeu Então, pessoal Cheio de Quixabeira Aqui na Bahia, né? Para todos vocês que me acompanham Bom dia, meu patrão Está desarrumando já, né? Como é seu nome? Alisson Daqui de Quixabeira Ou de outra região? Não, eu sou de Capringoço Capringoço, na Bahia Aqui perto Aqui perto, é onde é Quanto é o preço do tomate aí? O tomate está cê reais o quilo Cê reais o quilo, né? Cê reais o quilo O tomate varia de, vamos supor, de qualidade e tamanho, né? Para o preço, né? Também do preço que a gente compra também, né? Do preço que compra também, né? É E o preço das coisas aqui A batata, faça o preço para o pessoal assistir aqui Batata é quatro, cinco Miúdo é quatro Graúdo é cinco Certo Depende do tamanho também Do tamanho, né? É isso Valeu, obrigadão aí, viu? Valeu, sacão Valeu, pessoal Obrigado Saber o preço aqui do peixe aqui para o pessoal Ficar por dentro da coisa também Porque o René que está ralado Quer ver peixe? Chega aí agora Bom dia, patrão Bom dia, meu amigo Como é seu nome, rapaz? 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 Do Santos, da ontem aqui em Chameira Só vai ver agorinha Beleza E o preço da piaba está quanto, meu patrão? R$ 5,00 R$ 5,00 o pacote, é? E esses outros peixes, está quanto o preço? Aqui está de R$ 15,00 Aqui está de R$ 15,00 Aqui está de R$ 15,00 Aqui é R$ 20,00 Um quilo ou o pacotinho? Um quilo Um quilo Valeu, obrigadão, viu? Obrigado Chegando aqui mais um amigão aqui, ó Nossa, mano Outra barraca de peixe De saber de quanto está o quilo aqui, né? Quero mostrar os peixes para vocês Já vem coisa bonita aí, R$ 23,00 o quilo R$ 23,00 o quilo, é? Promoção Como é o nome desses peixes? Pial Tambaqui Tambaqui Dourado Tilapia Vem para a loja que tem também, ó A curvinha E a curvinha, o preço está quanto? Qualquer um R$ 23,00 R$ 23,00 Vem na hora desses peixes? Só abradinho Só abradinho Rio São Francisco, né? Olha pessoal O menino vai lá pegar Vamos ver aí, né? Tem coragem de ir lá pegar um Tem coragem para tudo, viu? Aqui pessoal Tem um Um tipo de peixe aqui, ó Tem vários peixes aí, né? Mostra aí para o pessoal ver aí Olha uma linda aí, ó Olha elas de novo aí, ó Olha o dourado Olha o dourado Olha o dourado E o dourado está quanto? Qualquer um, R$ 23,00 Pescada Pescada, qualquer um, R$ 23,00 Como é teu nome? Dio do Ramal Dio do Pizeiro Olha Tem telefone de contato que o pessoal quiser 9980-5260 74, né? Isso Valeu, gente Procurar o Dio do Pizeiro Como é teu nome? Se estiver fazendo aniversáriozinho Você vai chamar para a gente Para o Pizeiro lá Até de manhã Também Acho que eu assisti algum vídeo Com tu cantando Não lembro depois, viu? Tem vários aí É, eu assisti com certeza Pode ver lá Valeu Valeu Pronto Vem aqui 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 Tem clovina Vem aqui Olha o senhor Pagosta Tem clovina aí, olha Tem tudo, tem tudo Fala, fala, escolher Falou que tem tudo aí, olha Clovina tem Olha ela aqui Tem maiorzinha R$ 23,00 Olha a maior Vem aqui para a loja Corvina de água salgada Como é o que? R$ 23,00 R$ 23,00 Vem aqui para a loja R$ 23,00 R$ 23,00 R$ 23,00 Olha, patrão, obrigado por tudo aí, viu? Valeu, valeu Valeu Olha pessoal, deixando imagem aqui da feira de Quixabeira na Bahia para todos vocês assistirem no canal Pedrão de Barracas, o repórter da região pessoal, vocês que vêm gostando do vídeo peço a vocês pessoal que comentem, compartilhem e dê um like para fortalecer esse canal e até o próximo vídeo se Deus quiser